Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Satan, Rousseff Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Malmeja foi criança Arquimedes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo Nietzsche e Simone de Beauvoir Fernandinho Peramar Saiba, todo mundo vai morrer Presidente, General ou Rei Anglo, Saxão, Muçulmano Todo e qualquer ser humano Saiba, todo mundo teve pai Quem já foi e quem ainda vai Laute, Zé, Moisés, Ramsés, Pelé Grande, Maita, Tyson, Salomé Saiba, todo mundo teve mãe Índios, africanos e alemães Nero, cheguei para Pinochet E também eu e você 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 Eu e você